Música Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo Se você quiser rever as nossas entrevistas É só acessar o nosso site tvcanal20.com.br Barra Momento Esportivo Vai lá no superior do vídeo, clica em vídeo Aí você vai escolher lá, há 100 entrevistas Para você escolher lá para assistir E o Corinthians, campeão do mundo e campeão da Libertadores Deu adeus a mais uma Libertadores Empatou com o Boca em 1x1 Havia perdido lá na Argentina E agora está fora da Libertadores 2003 Uma lambança do árbitro O jogador meteu a mão na bola Um confreador nos melhores momentos De Corinthians 1, Boca também Música 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 E logo aos 9 minutos Mão na bola de Marim dentro da área Emerson pediu o pênalti O Arthur Carlos Amarilha não arcou E ainda deu cartão amarelo para o Emerson Foi, foi, foi um pênalti assintoso Olha, nossa, foi um corte Foi um corte com a mão Agora, você pode falar o seguinte A árbitro estava atrás do lance Mas a bola, de repente, desvia a trajetória dela Pênalti, isso aí é um pênalti, pênalti Escandaloso É, esse lance Pode falar, poxa, difícil para o Bandeirinha Mas também se percebe Que, olha aqui Não achei difícil, viu, Anteira A bola na hora que vem Nada, o jogador se antecipa E faz o gol Romarinho Romarinho Nessa altura do jogo 0 a 0 Ainda O resultado aberto E aí, o chute Golaço do Riquelme Cobrança de falta rápida, né O veterano que não jogou na outra partida Nem ficou no banco Dessa vez entrou Não jogou o jogo todo Mas fez o gol Que definiu Que definiu A sorte Da disputa entre essas duas equipes Além do Amarilha, evidentemente No começo do segundo tempo Anteira empate do Corinthians Com o Paulinho de cabeça Isso Tá, aí Isso com cinco minutos, né Com cinco minutos Era possível Quando eles precisavam fazer mais dois Não era uma coisa Fora de propósito Imaginar uma reação Por se tratar E agora mais um gol Do Corinthians anulado Por falta de Paulinho No goleiro O Orion Esse pra mim foi Depois de Em vários momentos Não há impedimento Olha lá, quer ver agora? Olha lá Um choque com o Paulinho Pra mim Esse eu não reclamaria De ter sido De ter sido anulado Eu fico com os dois lances iniciais Sem dúvida alguma Olha aqui, quer ver? Olha lá Na hora que a Amarilha sai Eu teria dado o gol Tá Mas tudo bem, né? Tudo bem Aí realmente o polêmico Aqui o Pato perde um gol incrível Impressionante Essa foi Essa foi realmente Daquela que não tem como explicar É, menininho Chato isso E aí o lance do Emerson, né? Do empurrão no Emerson Olha aí Depois do jogo A gente foi às ruas E entrevistamos aqui Em Montes Claros Um torcedor Cleiton Torcedor do Corinthians Os olhos lacrimejando Ele falou Dessa desclassificação Escolha Escuta só o que ele disse Quem não imagina Em Montes Claros Tem torcedor do Corinthians Do São Paulo Tô agora com um torcedor Corintiano Cleiton Foi prejudicado o Corinthians Ou não? Não, com certeza Hoje nós estamos sofrendo Um processo Aí no Brasil Que abre trás de hoje Não tem um treinamento específico Não tem um estudo Que forneça Todas as ferramentas Pra fazer um grande jogo E apitar conforme as leis E as normas do código Que fala sobre isso aí Hoje nós vimos aí Um roubo Nós vimos Que foi uma coisa Que machuca E atrapalha todo o futebol Não só o brasileiro Mas todo o futebol Americano Futebol da América do Sul No total Tô sofrendo Vi que meu time Jogou pra caramba Sou um dos loucos Que existem em Montes Claros Mas eu acredito Que se não fosse A arbitragem Nós seríamos Um dos campeões E novamente Campeão mundial E agora o título do Paulista Vai deixar escapar também? Não Aí o que acontece Aí basta a gente procurar A legislação Pra que No próximo jogo Isso que ocorreu agora Nunca mais volte a acontecer Tô torcendo demais Tito Paulista é nosso Louco por ti, Corinthians É triste meu amigo Derrota né É fácil Ela tava acostumada Só com vitória Agora tem que acostumar A ladeira descer também E aí amigos Vocês assistiram Lógico e vocês assistiram Coríntios e Boa Com certeza O que você achou O que você achou do Sérgio O time milionário desse Eu achei o seguinte O Corinthians É o time mais beneficiado Pela arbitragem no Brasil E ontem foi o dia dele Ontem teve uma arbitragem Pra tirar um título dele Igual ele já tirou vários De Cruzeiro Inclusive né Então Um dia é da caça Outro dia é do caçador Aí tá O Cruzeiro Tá faltando atleta Cadê você Filipe Os caras tão rindo aqui Mas Aí esse sorrisinho Tá doador Tá rindo agora Com essa desclassificação Lembra Aquele Ronaldo Fenômeno Que o Cruzeiro perdeu O pessoal fala Que foi roubado Pente roubado Tá o troco Infelizmente Tem que falar isso A nação Corintiana Realmente tá Sofrendo hoje Porque eles achavam Que ia estar Nessa final Mais um título Mas até que A torcida Eles tiveram Um gesto Muito grandioso Ontem Ficou reclamando Seus jogadores Não vaiou Foi bastante legal 38 mil pessoas Não saiu O pessoal ficou até Depois após o jogo Bastante templar É bacana É muito melhor fazer aquilo Porque ele quebrar tudo Não resolve né Revolta não Leva nada Não resolve não Então vamos voltar ao bate-papo Porque de novo Falar em briga e confusão Não resolve A gente sabe que Toda competição Tem uma discussão Mais acirrada Dentro do campo Não deve ir pra violência Deve discutir Discordar Alguma coisa Sem violência Parece que houve uma discussão Lá no campeonato Não é Serial É realmente Jogado mais acirrada Exato Mas a diretoria já aplicou Já foi aplicada A punição devida Para os jogadores E a gente está atento E a gente não cansa De frisar para os atletas Não aceitamos De forma alguma Agressão física Isso vai ser Sempre Punido Severo Severamente Dentro das regras A gente não pode aceitar De forma alguma 50 anos O clube Esse ano Completando 50 anos Tem programado Alguma coisa Diferente Alguma novidade Para comemorar os 50 anos Com certeza Nós vamos ter Várias comemorações No aniversário dos 50 anos Inclusive estamos Trabalhando muito Para trazer Vários ex-jogadores Para a gente fazer Uma brincadeira Lá no clube Um joguinho de confraternização Com os atletas Tem ex-profissionais Exatamente Nós vamos ter Um dia festivo E com muita Atração Para o sócio Pode adiantar Alguma coisa aí já? Olha É bom aguardar um pouquinho Mas já estamos trabalhando Estamos correndo atrás Lá em Belo Horizonte De alguns atletas Temos a facilidade De ter também aqui Em Montes Claros Ex-atletas Que está olhando Isso para a gente lá Mas com certeza Vai ser uma coisa bacana Várias com a vinha cruzeirense E atleta de cana Vai ser um doelo bacana Com certeza Há uns anos atrás Quando inauguramos O campo do Malverão Malverão Tivemos Dada Maravilha Fazendo gol de bicicleta Tivemos vários ex-atletas Foi uma festa muito bonita Então através Desse tipo de festa A gente vai estar Correndo atrás Para fazer o mesmo Olha Quinta Copa dos Comerciários Vai encerrar Na sexta-feira Dia 17 Lá no Ginásio Marista E está na final Mais uma vez MC Motos Vai enfrentar Palimontes Teremos às 19 horas O desfile Escolha da Musa Mais uma vez Você vai conferir aqui No Momento Esportivo Já está no site A abertura está lá Com os melhores momentos Com as garotas desfilando E você vai conferir aqui Na segunda-feira Os melhores momentos Dessa grande final MC Tentando bicampeonato Contra Palimontes Pela primeira vez Pedro Henrique Da MC Motos Até o momento É o artilheiro Com 20 gols E também concorrendo Ao prêmio de 300 reais Para o melhor artilheiro Já o goleiro menos vazado Jair Rodrigues Com 5 gols Igor da Palimontes Com 5 Ou melhor Jair da MC Motos Com 5 Igor da Palimontes Com 6 Vai ser uma disputa Muito bacana 300 reais também Para o goleiro menos vazado E 10 bicicletas Serão sorteadas E um capacete Lá no dia 17 Nós estaremos lá Bacana Parceiro nosso aqui Os sindicatos comerciários Nosso parceiro aqui No nosso momento esportivo Muito bacana Essa Eu quero saber de vocês Aqui que são dirigentes E esse incentivo de dinheiro Aqui é bom Ou é perigoso Ou não Não compromete Eu acho que não compromete Tanto não Também é um valor Como se diz Simbólico É mesmo para dar Uma motivação a mais E por mais que eu acho Que não é perigoso Porque são todos empregados São todos funcionários De empresas E se aprontar É punido Mandado embora Por isso que não tem problema É uma grande festa Quem quiser conferir Vai lá no ginásio Marista 19 horas de desfile das musas São 5 classificadas E mais uma que a escolha Pela internet Tá bom Você entra aqui no nosso site Que vai ter a foto delas lá Vamos voltar O nosso bate-papo Falar sobre o 34º campeonato Dizem Antônio Antônio é um peladeiro Com certeza É um peladeiro Uma pessoa muito íntegra Tá sempre ali com a gente Então o clube Continua naquela 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 meta Sempre Prestigia um peladeiro Uma pessoa que tá ali Com a gente Que é igual a gente vê Vasco Faz um campeonato Comemorando um colega Que já faleceu Quer dizer O cara tem que ser Homenagem em vida Homenageado agora Ele vai lá com a família dele É uma coisa muito bonita Ele fica muito lesungiado Então E a gente sempre procura Aquelas pessoas Que tá ali com a gente Todo dia Que tá sempre ajudando E o Zé Antônio É mais um deles Rai, você foi artilheiro Fez gols Quando eu tava mais novo E continua ainda Porque agora você joga Dentro da sua faixa etária É, é cada um na sua A gente tem que ter Cada um no seu quadrado Que a etária vai chegando E a gente tá ali Apoiando E às vezes Quando a gente tem condições Que tá fazendo um gol A gente faz E ajudando os companheiros Isso é muito importante Você tem um grupo E tem amizade Isso é que é muito importante No futebol Tá certo Nós estamos batendo papo Com os desportistas Rai e Serjão Nós vamos pra mais um intervalo comercial No próximo bloco Nós vamos ver a explicação Do Ronaldinho Sobre a não convocação dele Pra Copa das Confederações E muito mais Tem gol do Internacional Que tá classificado Pra próxima fase Da Cova do Brasil Sai daí não Que rapidinho Já já a gente volta Apoiando 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 Obrigado.